Deslocar o corpo para trás, joelhos pressionando a moto, cotovelos flexionados. Você vai sentir uma sensação de desequilíbrio. A roda dianteira tenderá a escolher sua própria trajetória. Neste momento, você deve manter a calma e considerar estas reações normais. Primeiro, fique em pé sobre as pedaleiras. Segundo, selecione uma marcha mais reduzida. Terceiro, desloque o peso do corpo para trás. Quarto, mantenha uma aceleração constante. Quinto, evite acelerações e desacelerações bruscas.